Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio e Soluções. Hoje nós vamos falar sobre os três países, mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito de um outro A, que é sobre o autismo. Não sei que dia esse programa vai ao ar, mas dia 2 de abril é dia mundial, dia nacional sobre o autismo. Queria chamar a atenção de vocês que moram em condomínios, é uma questão social muito importante que convivemos no dia a dia e vamos lá dar atenção a esse tema, conviver com as crianças, dar espaço para as mães se manifestarem, tornar esse tema social um pouco importante. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. E os três As, quem vai dar continuidade é o nosso amigo Mauro. Olá pessoal, tudo bem? Então, não se esqueçam aí do terceiro A de hoje, que é o autismo. Eu estou aqui com o símbolo hoje aqui, em homenagem ao quarto A, que é o autismo. É, o quarto A, que é o autismo. No último programa a gente falou bastante sobre a parte da administradora, então hoje a gente vai dar sequência falando um pouco mais sobre a parte de advocacia e auditoria. Como eu tinha comentado lá atrás, eu particularmente adoro quando o pessoal fala de fazer auditoria nas minhas contas, porque isso mostra toda a confiabilidade, toda a execução dos processos, além do que me auxilia também a fiscalizar uma eventual falha, algum eventual problema da administradora. Às vezes o imposto que deixou de ser pago, uma conta que foi paga com atraso, com uma multa e tudo mais, então isso auxilia e faz com que a gente ganhe tempo nesse processo também. E aí eu queria saber de vocês, meus colegas, como é que vocês atuam nessa parte de advocacia, auditoria, o que vocês pensam a respeito disso? Importante, depois eu vou passar a palavra para o contador, né? O contador. O contador é auditor. E aí, o que que acontece? Eu tenho condomínio auditado também e isso surgiu até na auditoria, a gente precisa também de uma parceria do conselho em relação a isso, para que essa coisa saia da melhor maneira possível. Primeiro, a auditoria tem que ser independente. Eu não posso contratar uma empresa amiga do síndico e muito menos uma empresa amiga do conselho, tá? Então, na verdade, ela tem que ser uma empresa aleatória, uma empresa, lógico, que a gente pega informações, né? Pega indicações, mas o ideal é que a empresa seja imparcial, que ela seja, não seja amigo de ninguém. Até para não ter desconfianças. Então, eu tenho condomínio com auditoria. Nesse condomínio surgiu, como que surgiu auditoria? Sempre se falava nisso, a gente sempre recebia propostas, tal, para fazer auditoria. E aí, um dia, um morador levantou uma alebre lá para o conselho e falou, vocês não estão vendo a pasta direito? Eu fui lá na administração, olhei, a pasta não está nem assinada, tal. E aí, eu falei para eles, ó, é bom para o síndico, é bom para o conselho, é bom para o condomínio. E a gente acabou contratando uma empresa de São Paulo, inclusive, né? Vocês aqui estão em São Paulo, eu estou em Santos. Mas, assim, a gente acabou contratando uma empresa de São Paulo, todo mês o rapaz vai lá, pega aquela pasta, sobe. Ele tem condomínios também lá na Praia Grande, no Guarujá. Então, para ele já está dentro desse itinerário aí. Aí ele pega e leva e emite os relatórios para a gente. As assembleias de prestação de contas mudaram da água para o vinho. Porque quando você chega na assembleia antes da prestação de contas e fala assim, ó, está aqui, eu estou referendado aqui para a empresa tal, está fazendo auditoria mensal, todo o processo. Então, é muito importante a gente ter essa situação. Tem condomínios que eu não tenho porque as pessoas também entendem que não querem gastar aquele valor. Mas eu acho que, eu sempre falo que não é uma despesa. Isso é um investimento até para mostrar para os moradores a idoneidade do processo. E se tiver alguma coisa errada, a auditoria vai passar para a gente corrigir. Certo, meu contador? É isso aí, gente. Bom, eu também... Fala como auditor. Falando como auditor. Não, para eu falar como síndico. Em relação ao que você falou, é absurda a diferença entre aprovar uma conta com o laudo da auditoria, né? Você ali elimina 90% dos questionamentos. E sobre a independência, né? Como que eu sugiro, eu recomendo que seja feito. Você pode juntar uma comissão de moradores para que selecione as empresas, né? E aprovem. E o síndico, ele só vai assinar o contrato. O síndico não pode ter nenhuma subordinação sobre, né? Nenhum comando sobre a auditoria. A minha relação, a relação nossa com a auditoria é apenas de responder o que eles apontam. E é isso que é recomendado. Porém, o que a gente percebe no mercado, tem muitas auditorias que vêm encher linguiça no relatório, né? Então, acho que é importante você ter uma auditoria que traga realmente assunto, que aponte realmente problemas que o condomínio possui, né? Porque tem aquelas questões de interpretação. Ah, eu já recebi apontamentos de auditoria que fala o seu sistema de aprovação de cotação não é adequado. Com base em quê? Não é adequado. Você faz as três cotações. Com base em quê? Qual que é o fundamento para isso? Então, tem que tomar cuidado. Até quando você vai olhar um relatório de auditoria, às vezes você pega um relatório com 40 pontos levantados, você vai ver lá um, dois, realmente faz sentido. Então, tem que ser uma auditoria que realmente busque trazer, produzir algumas coisas para o condomínio, né? Que fique de olho na parte fiscal, principalmente. Auditoria, muitas pessoas quando contratam auditoria, pensam que, ah, eu vou ver se o síndico está roubando. Não é isso. É uma auditoria investigativa, né? Exatamente. Aquela auditoria é recorrente. Eles acabam pegando, já aconteceu de pegar um fornecedor que tinha emitido a nota, depois que recebeu, cancelou a nota, né? Isso foi apurado. As retenções, né? Que hoje é muito importante, porque o condomínio, ele é corresponsável pelas retenções. Então, ter uma auditoria recorrente é fundamental e eu trabalho assim. Quando eu entro num condomínio, eu já faço a proposta. Gente, vamos contratar uma auditoria, escolhem, a gente cota, já colocam na previsão orçamentária e faz muito sentido. Não pode fazer que nem no meu condomínio. Só para dar o gancho para vocês, não pode fazer que nem no meu condomínio, que quem apresenta auditoria e quem contrata em tudo é a síndica. A auditoria é dela, ela fala assim, não, a minha empresa é auditada, mas ela é auditada por você mesmo, porque não foi o condomínio que contratou. Ela contratou e vendeu aquilo no pacote dela, como uma auditoria. Só que assim... É, você não pode se autoditar, né? Não, primeiro que uma auditoria que ninguém conhece. É, então, essa questão da auditoria eu acho muito importante, como vocês já colocaram. Eu, quando assumo também, apesar que eu já assumi já com a auditoria, mas eu acho que se eu chegasse num condomínio que não teria, seria uma condição até quase de entrada, porque, como foi dito, dá a transparência, né? De você estar mostrando mensalmente como que é feito todo esse processo, como bem colocado pelo nosso amigo contador, pelo meu sócio contador aqui, é que a questão fiscal, né? Muitas vezes a gente sabe que está fazendo tudo direitinho, mas tem os detalhes da nota, né? Se a nota é de outro estado, a retenção é diferente, se a nota é quase um imposto, se é simples, é de uma maneira, se a empresa não é simples, tem que haver algumas retenções. E esses detalhes, a gente mesmo, como síndico, né? Você olha lá, foi bom, tá legal, paguei a nota, mas não é. Por trás disso existe um outro fator, que são as retenções dos impostos. Tem a questão também das terceirizadas, né? Que precisa haver o número de funcionários, como você falou, a corresponsabilidade, se está sendo mensalmente, eles estão entregando as guias, né? Recolhendo os encargos. Recolhendo os encargos, tirando os relatórios, né? Saindo as certidões, né? Muitas vezes a administradora não se liga nisso, e a gente acha que a administradora está vendo. Exatamente. Então a auditoria busca essas certidões. E eu costumo também pegar, fazer uma reunião, muitas vezes, com o auditor, junto com o corpo diretivo, uma prévia e muitas vezes até com o morador. Porque às vezes existe uma dúvida, e o próprio contador, o próprio auditor passa essa transparência direto para o conselho, sem vínculo, ah, porque só o síndico está olhando a pasta, só o síndico está respondendo o questionamento. Não. É colocado todos os pontos que eles colocaram e as respostas, as respostas que foi o que pode ter sido dado pelo síndico, pode ter sido dado por um funcionário ligado àquela área, pela própria administradora, pela própria administradora ou pelo próprio jurídico. Então eu acho legal essa interação, todo mundo junto, para mostrar que não tem vínculo com o síndico. Eu só, assim, acho que a gente tem que aprender e ensinar os condôminos também a separar o que é uma auditoria normal e o que é uma auditoria investigativa, quer dizer que é aquela que você vai verificar se as cotações estavam dentro dos preços praticados no momento e tudo mais. Mas nessa questão, por exemplo, a questão de documentos, a gente já pegou a certidão negativa da Receita Federal emitida falsificada, entendeu? Por conta de ter ser empresa terceirizada, quer dizer, são coisas que eventualmente podem prejudicar bastante. E como o Gustavo muito bem colocou, tem pontos da auditoria que muitas vezes eles apontam sem saber exatamente o que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu tive uma auditoria em um condomínio que ele falou assim, ah, onde estão as três cotações da compra do cartucho de tinta? Não está na pasta. Não está na pasta. A cotação não tem que estar na pasta. E, sabe, eu precisava de um cartucho de tinta, eu fui na Calunga e comprei. Qual o patrocínio? Desculpa. Então, é assim, tem coisas que não dá para a gente ficar. Ou, por exemplo, ele fala assim, ah, você não fez as três cotações para resolver o problema da bomba. Pois tem uma empresa que faz a manutenção. Se eu fizer a cotação e contratar com outra empresa, eu não tenho a garantia, entendeu? Ou uma emergência, né, Maurício? Às vezes o valor é até alto, mas é uma emergência. Então, são situações que a própria auditoria, ela tem que se conscientizar da forma como ela tem que fazer esse processo. E isso é quem tem que dizer ao síndico junto com o corpo diretivo. Olha, nós queremos auditoria neste sentido, preocupe-se com esse tipo de coisa, sabe? Porque, de repente, se a gente começar a procurar coisas que... Às vezes uma administradora esquece de colocar uma conta de luz no débito automático, ela paga dois, três dias depois e tudo mais, a gente vai recuperar um dinheirinho aí de multas e tudo mais, que a gente, como síndico, muitas vezes não vai nem conseguir identificar que aquilo ali foi pago com atraso e tudo mais. Então, eu acho que com relação à auditoria, mais ou menos isso, vamos entrar já na advocacia, senão a gente vai ter que criar um outro programa a respeito disso. E se vocês me permitem, eu acho que hoje, principalmente para nós, que somos síndicos profissionais, atuamos com vários condomínios e várias administradoras, é fundamental que a gente tenha uma parceria jurídica. Eu, por exemplo, como eu disse, no outro programa, eu tenho um departamento jurídico próprio. A advogada da Etos, ela é, inclusive, nossa sócia e tudo, e atua no sentido de me dar consultoria, para que a gente não fique perdido. Porque se você consulta o jurídico de uma administradora, o jurídico de outra administradora, o terceiro jurídico de uma terceira administradora, as opiniões nem sempre são convergentes. E aí eu preciso de alguém que me dê um apoio nesse sentido. Então eu recomendo, gostaria de recomendar e ver o que vocês acham a respeito disso, de que todo o pessoal que atua na parte de sindicatura, principalmente quem está na sindicatura profissional que atua com mais de um condomínio, tenha a parceria ou um advogado de sua confiança para dar sempre um suporte para ele, não só nessas questões de pareceres a respeito de uma visão de contrato, uma coisa ou outra, como também das novas legislações que vão surgindo ou se você está com uma dúvida. Até acho que comentei no último programa, no início da pandemia eu fiquei doido, porque uma administradora dizia, fecha tudo, outra administradora dizia, não, deixa tudo aberto. A terceira administradora, ó, fecha só metade. Entendeu? Qual delas... Faz uma pesquisa que o morador quer. Entendeu? Então era assim, a gente ficava bem perdido nesse processo de como seguir sem que a gente ultrapassasse os limites jurídicos da coisa. Então nada melhor do que o advogado da gente orientar nesse processo. Da mesma forma que... Desculpa, eu vou pular o Walter aqui, senão eu esqueço. Da mesma forma que a auditoria é importante, o jurídico também é muito importante. Quantas vezes nós fomos numa assembleia, eu falei uma situação, deu aquele burburo, todo mundo ficou bravo, chega o advogado do seu lado, fala exatamente a mesma coisa que você falou, mas só pelo simples fato de ser o advogado falando... Ela tem outro peso. Acaba toda a discussão. Então assim, quem está na prática sabe que fazer uma assembleia com advogado é muito melhor, né? Você ter os contratos analisados pelo... Tudo bem, a administradora faz, mas a administradora não tem... E ela tem vícios também, né? Tem vícios e também não tem toda a imparcialidade, às vezes, então você passar um contrato junto a um jurídico, né? As pessoas confundem muito aquele jurídico que a administradora tem, que é um suporte, como assessoria jurídica. Então aqui em um domínio que tem muita demanda trabalhista, é melhor você contratar um jurídico, por exemplo, porque ele vai atuar. Por exemplo, uma ação trabalhista da terceirizada, mesmo a terceirizada acionando o jurídico dele, nós temos que acionar o nosso para acompanhar o processo, até sair do polo. Então a assessoria jurídica, é fazer comunicados também, bem redigidos, né? Então isso é fundamental, notificações. E só pegar o gancho rapidinho antes que eu esqueça também, eu acho que uma outra situação dessas que o Gustavo comentou é na questão até da aplicação de penalidades, porque às vezes quem faz a aplicação de uma penalidade dentro da administradora é a gerente, e às vezes um erro cometido ali, ou uma falta de cuidado na hora daquela redação, permite com que a pessoa recorra daquela penalidade e ganhe, e consiga reverter o fato que todo mundo sabe que ele é culpado. Existe uma situação assim, eu concordo com tudo que foi dito aqui em relação a isso, e até eu tenho uma preocupação de realmente ter um jurídico comigo, na minha empresa. E eu ainda não consegui chegar nesse ponto, porque a gente tem que adequar a situação financeira, porque também não é barato você ter um jurídico... É, você tem um jurídico e um escritório de advocacia do teu lado ali para fazer. Converso muito com a doutora Sabrina, a gente está tentando alinhar essas situações, até ela me passa que cada condomínio deveria ter um contrato separado, porém os condomínios também não querem esse custo. Eles têm dificuldade de entender por que eu vou... E aí muitas vezes o pessoal fala isso, o próprio conselho. Mas a administradora não tem lá um... Não, a administradora não tem. Nem pode, né? Nem pode. Não, e a administradora não tem. Ela não pode defender o condomínio. Não, muitas vezes ela indica uma assessoria, uma pessoa lá que vai te ouvir, mais até a página 2. Vai ouvir aquelas 10 primeiras linhas ali, e depois se tu passar para a 11ª, o custo é tanto. Porque aqui já começa a situação. Eu tive um problema num conselho, numa situação que aconteceu no condomínio, que eles queriam levar, queriam fazer um parecer jurídico, mas queria que o advogado dissesse antes qual era a tese dele, para saber se eles concordavam ou não. Eu falei, nenhum advogado vai trabalhar por isso. Eu fui numa assembleia onde o conselho pediu a presença de um advogado, justamente por isso que tu falou. Ele vai lá e fala tudo aquilo que eu falo, porém por ele ser advogado, só que o conselho não gostou, por quê? Porque, na verdade, ele não falou o que o conselho queria ouvir. Ainda tem essa situação. E alguns moradores criticaram, porque o cara cobrou um salário mínimo para estar lá. Pô, um dia à noite, uma assembleia, é o trabalho da pessoa. Mas por isso, Volta, que eu acho que o contrato é bem interessante, quando o condomínio comporta, de ter um contrato de advogacia, porque ele vai pegar todas as frentes. Então, se tem um processo trabalhista, fazer as notificações de multa, a advertência corretamente, como bem colocado aqui pelo Mauro, porque é um texto, para fazer uma advertência, ele tem que se reportar ao código civil, tem que se reportar ao regulamento interno, convenção, muitas vezes, a uso, usos e costumes, jurisprudência, enfim, porque o condomínio, cada um é uma realidade. Tem as questões ainda de cobranças, que é muito importante também, que é negociação com o morador. Você tira do síndico aquela coisa de falar, não, eu vou fazer para o Mauro em 10 parcelas e vou fazer para o Walter em 20, porque é meu amigo. Então, mesmo que não seja, tira essa coisa, não porque o outro está de sacanagem, está um carro importado, não pagou o condomínio, e o outro está desempregado, eu vou fazer a diferença. Infelizmente, para quem é síndico, tem que ter uma régua de cobrança. Então, quem faz essa negociação é o jurídico, participação em assembleia, revisão de contrato, atualização legislativa de leis, como vocês colocaram aí. Então, isso tudo, você vê que sai uma novidade, o escritório já manda para você o comunicado prontinho para você mandar corretamente. Então, essa base, esse suporte, acho que é primordial e tira também aquele, de novo, como a auditoria não tem vínculo, o jurídico não tendo vínculo, também vai ser uma peça neutra ali. É, o que eu falo assim, até para a gente poder encerrar, e o nosso tempo já está se esgotando, a parte financeira, a parte de cobrança, nós fizemos até programas sobre isso, isso é mais fácil de ser entendido pelo condomínio, porque normalmente ele ganha sucumbência. Então, isso é quem paga é o devedor. Não tem custo para o condomínio, na grande maioria das vezes. Esse tipo de jurídico que a gente está buscando, esse advogado que a gente está buscando, ele vai dar um suporte para o condomínio e em especial para o síndico, principalmente para o síndico. Seja ele quem for, seja um síndico morador, nós não estamos aqui falando só de nós. estamos falando aqui para várias pessoas, síndicos moradores que assistem a gente e que também tem essa necessidade, principalmente até o síndico morador. Se a gente já tem essa dificuldade estudando, imagina um síndico morador que tem lá sua atividade profissional paralela. Nosso programa está acabando, nosso tempo diretor já fez assim, já encerrou o tempo, daqui a pouco ele vai querer fazer o terceiro programa. Falamos de auditoria, falamos de administração. A advocacia. E a advocacia também, né? Pô, o trava-língua. Então, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Deixe seu comentário, assuntos que você quer que a gente comente aqui, que a gente quer que a gente discuta e debata e que você tem dúvida, deixe aí nos comentários. Estamos também nas plataformas de podcast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho